Galera, acho que tá na hora de fazer esse expose Pois agora vai ser sobre as crianças do Torágio Sinceramente Agora vai ser a da pior youtuber de criança do Torágio, mano É a Cerejinha e Torágio Ah, meu Deus, mano E aviso, galera É bem cringe mesmo É bem cringe O nome é Cerejinha e sou do mundo, do Torágio A minha fruta é cereja O Lentorágio e Morágio gostam de mim Principalmente o Torágio Mas hoje eu não Eu tenho todos os poderes Do mundo como o povo Exemplo voar, invisibilidade, etc Às vezes é legal Lentorágio e Morágio Brigando por mim Enquanto azul Assisti com inveja Bom foi esse o vídeo Cerejinhas e cerejinhas Até o próximo vídeo Tchau Me escuta aqui, ô Cereja Mano O que aconteceu com sua boca E também com o olho E também com o nariz Arrepiou quase todo mundo Exceto o Enzo Ball Bem, apenas o Merck consegue explicar isso daí Apenas o Merck E falando no Merck Esse foi um vídeo que se inspirou no Merck Então É... Apoie aí o Merck Pois, né A meta dele precisa chegar a 10 mil inscritos Sei lá Ou 100 mil até, né Mas enfim Voltando para o vídeo Então A cerejinha Ela finge que é a tal Roma da até doutoragem, mano Ai, ai, ai Que caótico, né Mas que coisa fé Meu Deus, mano Meu Deus Alguém aí Me pega aí uma arma e atira Né Nesta foto, mano Que coisa horror Mano, eu acho que ela tem 7 ou 8 ou 9 ou 10 anos por aí Ou até 11, né, galera Acho que se... Se os pais dela descobrissem Acho que ela vai jogar no Santos Ou até no Vasco Alguém bota fogo Nesta coisa Alguém bota fogo, mano Alguém bota fogo no canal dela Mano Então, galera Eu queria agradecer a vocês muito Que me apoiaram para fazer o expose Depois Se vocês vierem lá na aba comunidade Ali Meio que... Que tem uma votação ali Mas... Mas... Acabar... Acabar... Com o vídeo, né Então, deixa o like Valeu aí Meus amigos Pelos... Os 1750 inscritos 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 Os 1750 inscritos